Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de terminados. Já sabem como é que isto funciona aqui no canal? Hoje é o vídeo de terminados número 20. Portanto, acho que já sabem como é que isto funciona. Eu guardo o meu lixo, cosmético, digamos assim, num saquinho e depois falo sobre todos os produtos, se gostei, não gostei, se voltaria a comprar ou não voltaria a comprar. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso que vamos começar. Ora então, primeiro e logo no topo, temos o shampoo da Kerastase da linha Blonde Absolue, a.k.a. o meu shampoo favorito, para cabelos claros, loiros, com madeixas, etc. Eu amo este shampoo e literalmente é o melhor shampoo da família de shampoos roxos, sendo que este não é shampoo roxo. É tão bom para eliminar o cabelo, deixar o cabelo hidratado e bonito. Quem tem madeixas, isto é puro ouro. Continuando no tema de shampoos roxos, temos também Elvive, linha roxa. Eu prefiro a linha da Kerastase, mas de super bocado, sem dúvida que nada bate esta aqui. É da L'Oreal e é a Elvive e temos então a máscara violeta e o shampoo violeta matizadores, lá está. Muito semelhantes à linha Kerastase Blonde Absolue, mas não tão hidratantes e não cuidam tanto do cabelo, fazem mais o efeito matizador e that's it. Enquanto a linha Kerastase não só faz o efeito matizador, como também cuida do cabelo e deixa luminoso e hidrata, etc. Depois temos uma máscara Elvive Dream Long. Estou a deixar aqui coisas. Uma máscara Elvive Dream Long. Deve ter shampoos mais cá para baixo, mas já lá vamos. Então temos uma máscara Elvive Dream Long, que para cabelos compridos é a minha linha favorita, está sempre aqui nos terminados. Temos um shampoo seco da Batiste, o Pink Pineapple, Shade Pink Pineapple. Shampoos da Batiste secos são os meus favoritos, portanto, mais uma vez também não é surpresa, é recorrente aqui no canal. E temos uma vela que estava a ocupar a maior parte do espaço daqui do saco, portanto vou já falar da vela, que é, como todas as minhas velas favoritas da Bath & Body Works. E esta é o Shade Mineral Springs, que é literalmente de cheiro alavado e flores de primavera-verão. É amazing. Agora, antes de passarmos para o resto, quero falar dos invulcros, já serei como é que é. Vou reunir os invulcros todos e vamos ver se eu consigo com eles todos, que também não faço isto às vezes. Então, invulcros. Por acaso não temos muitos, eu ando calminha com os invulcros. Temos uma máscara de tecido da linha Deli Plus do Mercadona, isto foi uma amiga minha que me trouxe. Era de rosas, eu não adorava o shape, mas ela deixava a pele super, super hidratada. Sim, meio leitosa, mas a pele ficou tão hidratada e tão luminosa, gostei muito. Só tenho pena que não haja Mercadona aqui. Esta foi a que a Sara me enviou de Londres, a Reindeer Super Soft Sheet Mask, que deixou a pele hidratada. Esta é da OK, que é aquela marca coreana que eu já vos falei da peeling flip mask, sabem? Então eu comprei a Violet Flower Hand Mask. Esta é a Intense Moisture. Máscara de mãos, portanto aquelas que se metem às luvas e ficam tipo meia hora e as mãos saem hidratadíssimas. Esta era ótima, 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 ótima. Já está literalmente na minha lista de melhores máscaras de mãos de sempre. Ainda falando de máscaras coreanas, tenho esta da Sogo Beauty, que também é coreana. E esta era a Bubble Sheet Mask, que esfoliava e limpava. Esta é daquelas máscaras de cito que vocês metem no rosto e passado um bocado elas começam a fazer bolhas. É suposto, em vez de deixarem as bolhas no rosto ou deixarem o produto no rosto, como a maior parte das máscaras de cito. Esta aqui era suposto fazerem uma massagem, uma esfoliação e uma limpeza com as bolhas, com o resto do produto que a máscara vos deixa no rosto. É suposto a pele ficar luminosa e realmente ficou super luminosa. Eu adoro máscaras de bolhas, porque normalmente deixou a pele extremamente luminosa e purificada. Esta era ótima. E por fim, temos uma máscara também coreana da marca Innisfree e esta era a My Real Squeeze de arroz. E era em textura creme, que deixou a pele super, super, super viscosa. Mas foi um bom viscoso, porque no dia seguinte estava iluminada e hidratada. Para depois, temos aqui um produto da Elizabeth Arden, que eu comecei a utilizar em dezembro. Já tenho outro para substituir, que é para fazer crescer as sobrancelhas e as pestanas. E vocês sabem que foi um sucesso, ok? Isto é maravilhoso, já tenho outro para substituir. É da Elizabeth Arden e é o Prevaz Clinical Lash and Brow Enhancing Serum. Isto basicamente é um serum que sai assim em pincel e vocês põem nas vossas... Eu normalmente meto sempre antes de me deitar e isto ajuda a que elas cresçam mais fortes. E no caso das sobrancelhas, ajuda a que cresçam as sobrancelhas onde nunca cresciam pelos anos. It's the best! It's the best! Eu falei dele nos meus favoritos do mês. Eu acho que... Eu já não sei em que favoritos do mês é que foi, mas eu vou por aqui. E falei disto também na minha mais recente skincare routine, que também vou por aqui para vocês verem. Bem, temos aqui mais alguns produtos de cabelo que eu reuni. Sendo que Moroccanoil são repetentes sempre aqui no canal. Dos meus produtos favoritos de cabelo ever, a máscara de hidratação é cara, mas vale todos os cêntimos. E o óleo é de aspas aspas. Sendo que se tiverem que escolher um, prefiro o óleo, mas fazem as duas coisas diferentes. Portanto, olhem, os dois maravilhosos. O óleo é o melhor óleo de tratamento live-in de sempre. Eu uso há para aí uns 9 anos e tenho outros que gosto muito, mas este volta sempre para a minha coleção, que é o Moroccanoil Treatment, o clássico, também há o light, mas eu gosto do clássico. E a máscara, e de aspas, também há o light e eu gosto da intensa. Pfff, cabelo sedoso, perfeito, luminoso, hidratado, cuidado, é maravilhoso. E depois, ainda em cabelo, tenho aqui, tenho só a caixa, porque obviamente isto era um shampoo sólido, portanto eu gastei-o até ao fim. Garre-me ultra suave, apesar de dizer Original Remedies, porque este eu encomendei. Porque eu adorei a linha de Gengibre Vital, não sei se vocês se recordam, que eu adorei a máscara de Gengibre Vital. Até quando eu vi que existia o shampoo sólido de Gengibre Vital, porque eu adorei o shampoo sólido de Camila, eu decidi comprar, comprei na Primor, se não estou em Eva, na Maquia Beauty, custou tipo 5 ou 6€. O shampoo é bom, é extremamente hidratante, mas não mudou a minha vida. Enquanto a máscara, em termos de produtos de permacado, mudou a minha vida, o shampoo sólido não mudou a minha vida. E na cabelo, temos esta máscara. Esta e esta saíram em calendários de advento, esta saíram em calendário de advento da Sephora. Eu estava com muitas expectativas, mas não adorei. Embora eu agora, por exemplo, um dos favoritos do mês de março tenha falado da máscara da Christophe Robin, que saiu, a Regenerating Mask, que saiu na Look Fantastic. Esta, por exemplo, que é da mesma exata marca, eu não achei tão boa assim, portanto, não é tipo da marca, é mesmo tipo o óleo, não gostei tanto do produto, pronto. Esta é a Aloe Vera Express Mask para todos os tipos de cabelo, cabelo hidratado, luminoso e plump. Não achei que ficasse o cabelo assim super hidratado, não gosto muito do cheiro da Aloe Vera, portanto, também não gostei do cheiro. E na verdade, já experimentei máscaras melhores e até desta marca já experimentei coisas melhores, portanto, esta não adorei. E esta da Rituals, sigo no calendário do evento da Rituals, de 2020, exato. E por acaso, gostei muito. Tinha pouco produto, portanto, eu tenho muito cabelo, como vocês sabem, portanto, isto deu-me literalmente por uma vez e that's it. Eu pus, esta era uma para deixar de noite. Overnight Hydrating Air Mask com óleo de argão e shikakai. Lá está. Eu gostava de ter utilizado mais vezes para perceber até que ponto é que isto muda o meu cabelo a longo prazo, mas, assim, da única vez que eu o utilizei, eu enchi o meu cabelo desta máscara, fiz uma trança, fui dormir no dia seguinte. Realmente o cabelo estava muito, muito macio, mas tinha que ter utilizado mais vezes. E por fim, cabelo, acho que sou eu, pelo menos parece-me olhando aqui para o saco. Tenho um óleo que eu já tinha para aí há uns 3 anos e estava na hora de acabar, porque literalmente ele ficou ali esquecido. E depois eu comprava o Moroccan Oil, e depois eu comprava a Kerastase, e depois eu comprava... Que outro óleo que eu gosto? O da Kiehl's. Passaram-se, não sei quantos que era a Kerastase, não sei quantos Moroccan Oil, não sei quantos Kiehl's, e este sempre ali, esquecido, porque não era tão bom. E então, olha, acabei... Isto saiu-me numa caixinha também da Look Fantastic, mas há mesmo muito tempo. Isto tem para aí uns 3 anos, portanto, estão a ver? Long, long time ago. Isto é da marca System. Eu acho que isto pertence à L'Oreal, se não estou em erro. Eu tenho a ideia de ver isto alguns... Se calhar estou a fazer confusão. I'm not sure. Isto é basicamente da marca System Professionally Elix Oil Reconstructive Elixir. Pronto. O cheiro, por acaso, era muito bom. Cheirava tipo a menta. Verso o Moroccan Oil, ou versus o Carastase, ou versus o Kiehl's. Ficava um bocadinho atrás, mas é um óleo bom. Se só tiverem este, ficam bem servidos. Mas, tendo os outros, não sabem. Ok, agora passamos para o corpo. Tenho um exfoliante da marca Cien do Lidl, que eu adorei a textura. Isto eu acho que foi uma edição limitada, mas parecia... O toque era literalmente tipo veludo. Obviamente não era um exfoliante mega abrasivo. Tinha uma textura extremamente luxuosa, muito avaldada e o cheiro era maravilhoso. Era o Mystical Moments exfoliante corporal com aroma a laranja doce e cedo. E acreditem que se eu encontrasse isto novo, eu voltava a comprar. Porque lá está, era uma exfoliação muito, muito ligeira. Era tipo 0 a 10, era uma exfoliação tipo um 2 ou um 3. Mas uma textura tipo veludo creme, super macia e a pele ficava super, super macia a seguir. E o cheiro era ótimo. Portanto, olha... Foi ao chão. Ainda não tinha ido nada ao chão hoje. Estava a achar estranho. Mas gostei muito. Depois temos aqui duas espumas de banho. Uma da Ritose, que não vou alongar. Vocês já sabem que eu amo as espumas da Ritose e são sem dúvida as minhas espumas de banho favoritas. E esta da FAA que comprei no Continente, que é a Foam & Oil. E eu estava à espera que fosse assim uma cena wow, mega hidratante. Uma espuma mega rica, rica, rica. E atenção, eu gostei bastante, mas não sentia o oil. Só sentia a espuma. O cheiro era bom, mas era literalmente uma espuma. Eu não sentia a parte do oil. E não sentia a parte da hidratação que era suposto dar o oil. Como espuma, muito bom. Como espuma óleo. E depois, por fim de corpo, temos dois envolcros vazios da Wild. Dos meus desodorizantes Wild. Então temos o Mint Fresh e o Coconut Dreams. Que cheguei até ao fim. Deixei só esta parte do cartão para vos mostrar. O resto já foi. Isto normalmente... Eu gasto normalmente um por mês. Portanto, está... Sim, está mais ou menos certo. Mint Fresh eu gostei, mas acho que é um cheiro que eu só vou gostar muito, 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 muito no verão. Porque é mesmo muito fresco. E eu às vezes sentia tipo um bocadinho o cheiro do Mint Fresh. Que é tão mentolado e tão fresco. Que eu senti-me um bocado deslocada. Eu usei isto tipo em janeiro. Portanto, ou em janeiro ou em fevereiro. Portanto, não estava a fazer muito sentido. Mas é um cheiro bom. E o Coconut Dreams, por acaso, foi uma surpresa muito agradável. Porque não é nada enjoativo. E o coco costuma ser enjoativo. E sem dúvida que todos os refills que eu já usei até agora é o mais cremoso. Deve ter óleo de coco ou qualquer coisa. Todos eles têm óleos essenciais, obviamente. Mas este deve ter mais concentração de óleo ou qualquer coisa. Ele desliza na pele, super cremoso. E senti que era de todos os refills que eu já usei. Que não usei assim tantos, vá. Era o mais hidratante de todos e gostei muito. E depois, em corpo, temos dois cremes de corpo da Rituals. Que eram um de 70ml e um de 100ml. Deram para algumas vezes e gostei muito dos dois. Ritual of Sakura, eu já tive o creme em tamanho grande. Portanto, este é o Body Butter. Body Butter Cream do Ritual of Sakura. Com cheiro de Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Que é um dos meus cheiros favoritos. E este, eu acho que foi uma edição limitada. Que é o Ritual of the Holly. Que era de Flamingo Flower e Pink Grapefruit. Que era assim um cheiro super, super, super de verão. E era maravilhoso. Pronto, isto tinha sempre lidos. Este, noutra altura, teria deixado. Porque sem liso, é também perfeito para viagem. Eu tinha deixado para viagem. No entanto, como eu não viajo por causa do Covid, há demasiado tempo. Decidi gastá-lo e gostei muito. Ok, acho que o resto é tudo produtos. Ah não, ainda tenho aqui mais uma body lotion. Esta era da marca Ameliorite. Que eu já ouvi tanta gente no UK a falar desta marca. Esta body lotion, supostamente, tem a AHAs. Portanto, faz uma esfoliação química suave na pele do corpo. E deixa a pele super luminosa e esfoliada e macia, tal, tal, tal. E eu, sinceramente... É assim, também eu tinha 30 mil litros. Isto saiu numa caixa de look fantástico. Se calhar, a longo prazo, eu ia ver uma diferença na minha pele. Mas eu senti que foi tipo um hidratante mega normal. E nem sequer cheirava a nada. Portanto, olhem, não sei. Isto é mega famoso lá fora. E pronto, se calhar isto a lembrar-se faz uma diferença. Mas eu, como utilizei durante pouco tempo... Eu ainda não falei de ti, porque é que estás aí para o chão? Agora, temos produtos de rosto. Excepto este creme. Creme de mãos da Chanel. Textura rica. Que é... É aquele meu guilty pleasure. Os cremes de mãos da Chanel são os meus guilty pleasures. São ótimos. O packaging é amoroso. São próprios para andar na carteira. E pá, pronto. É literalmente o meu guilty pleasure. São os cremes de mãos da Chanel. Já tenho mais um. Ok, agora sim, só temos produtos de rosto, então. Temos um cleansing balm da marca W7. Este cleansing balm custa um pai de 3 ou 4€. E embora não se compare minimamente ao meu Clinique Tech da Day of Balm, achei que para o preço, para quem tem um budget bastante reduzido ou quer uma coisa muito, 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 muito barata, ele funciona, ok? E o cheiro é maravilhoso. Eu adoro cheiro a pêssegos. Eu adoro pêssegos e adoro tudo o cheiro a pêssegos. O cheiro é inebriante. E lá está, ele funciona. Pronto. Não é um tamanho enorme, obviamente. Ele tem 70 gramas. Mas funciona e eu acho que ele custou tipo 2 ou 3€. Portanto, olha, fiquei bastante satisfeita. E sei que se eu quiser alguma coisa low cost, isto é uma boa descoberta, sabe? É bom saber coisas caras e coisas baratas porque nós não temos sempre o mesmo budget. Tenho também uma máscara da Nuxe que destas Insta Masks é a minha máscara favorita, que é uma que faz uma esfoliação, que é a Insta Masks cor-rosa. E é a Mask Exfoliating e Unifying. Eu gosto muito da textura desta porque ela literalmente é uma textura espessa, que parece mel. Depois tem um granulado muito, muito fino que vocês quando tiram do rosto, literalmente faz-nos uma ligeira, muito, muito ligeira esfoliação. Eu não sou fã de lixo de esfoliação física, sou mais adepta de esfoliação química. Mas sabem que mais? Acho que esta é zero abrasiva. É pouca, não vou dizer zero abrasiva, mas é muito, muito pouca abrasiva. Muito gentil na pele. Por causa da textura ser assim meio geleia, meio melo. Parece que deixa a pele muito suavizada e muito hidratada. E esta máscara é daquelas que é suposto deixar só tipo 2 minutos na pele. Que é maravilhoso porque hoje em dia ninguém tem tempo para nada. Ainda falando em máscaras, temos uma Glam Glow Gravity Mud Firming Treatment. É a minha máscara favorita da Glam Glow. E é uma das minhas máscaras favoritas da firmeza. Lá está. Esta, pronto, é um tamanho pequenino. Eu obviamente tenho que comprar a grande. Já tive uma vez a grande. Mas é tão cara, custa-me tanto tarde. Gasta-se rápido porque isto é daquelas que tem que se aplicar até uma camada bastante generosa porque é daquelas peeling. É aquela que fica prateada e depois vocês tiram e realmente a pele fica. Super firme. Mas é muita cara e gasta-se rápido. Lá está porque tem que se aplicar uma quantidade até razoável. No entanto, eu amo-a. Eventualmente é de comprar de novo. E a última máscara é uma máscara que já foi substituída, que eu já falei aqui 300 mil vezes no canal. Que é a máscara de ácido salicílico da The Ordinary. Que lá está. Para pelas oleosas, mistas oleosas, com borbulhas, acne, textura. É tipo heaven on earth. Eu acho que não há melhor máscara do que esta. Cuidado, no entanto, porque ela é muito forte. Não é tão forte como a Peeling Solution, mas é muito, muito forte. Ok, por fim, temos aqui alguns produtos de skin care. Temos uma niacinamida 10% com zinc da The Ordinary, que é literalmente um produto que eu não despeço na minha rotina de tratamento. Temos um creme de olhos da Avant. Eu acho que é a Avant que se diz. Que saiu na caixinha do Look Fantastic e que na altura eu lembro-me de ver que tinha ácido hilerónico, colagênio, blá 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 blá. Um monte de coisas. Que é o Pro Radiance Brightening Eye Final Touch Eye Cream. Na altura eu vi os ingredientes dele e ele parecia-me ótimo. No entanto, eu não senti que me dava hidratação suficiente no controle no ocular, sou muito sincera. Pois, temos dois cremes pequeninos. Este eu já tive o grande, pá, umas 4 ou 5 vezes. E este, este ter o grande, sem dúvida. Este é o da Origins, é o Ginzink Ultra Hydrating Energy Boosting Cream. Que é assim, quem me segue há mais tempo, sabe que eu adoro esta linha Ginzink da Origins. Este sim, saiu numa caixinha da Look Fantastic. Acho que até foi na do mês passado e era um produto que eu já tinha tido no meu carrinho. Estava muito, muito, muito curiosa para experimentar e adorei. Que é o Coconut Water Cream da First Aid Beauty. Que é literalmente um creme bem suave, tipo água gel à base de água de coco. Maravilhoso para hidratar a pele sem deixar pesada. E o First Aid Beauty não é muito caro. Ok, fim, tem um Ultra Repair Cream da First Aid Beauty também. Eu gosto muito dos produtos da First Aid Beauty. Este é o creme mais básico que vocês podem encontrar para qualquer tipo de pele. Vocês têm também, se não estão aí, a textura mais fina, para peles mistos e oleosas. Este é o normal que saiu-me... Já não sei se foi no calendário da venta ou o que é que foi. Eu andei a utilizar... Este é um bocadinho mais espesso do que o meu costume de cremes de dia. Portanto, eu andei a utilizá-lo durante a noite. Portanto, como creme de noite, durante muito... Este creme é grande, vocês estão a ver. Ele é 56 gramas, eu não sei quanto é que isto tem em mililitros. Mas este creme é grande, portanto. Deu-me para muitos meses durante o ano de 2020. E eu gosto muito, lá está. É simples. Não tem grandes ciências este creme. Não é, tipo, textura nenhuma luxuosa, nem nada. Não tem ingredientes mega xpto-os, nem nada. Mas é... Estes cremes são bons porque não são caros. Funcionam para toda a gente. São fragrance-free. São hipoalergénicos. Não têm... São allergically tested. É uma marca boa para peles sensíveis. Tem perfumes com bons ingredientes. E, na verdade, simples. Ok, por fim, nos passámos para a maquilhagem. Que são só dois produtos, literalmente. Temos um Purito Comfy Water Sunscreen. Que foram descontinuados porque, afinal, não protegem 50. Para a minha grande tristeza, pronto. Isto era, literalmente, o meu protetor solar favorito de sempre. Super ligeiro. Oil-free. Textura ligeira. À base de 70% água. Era, supostamente, SPF 50. E tinham ótimos ingredientes. Mas, pronto. Descobriram-se que estes Purito Sunscreens, estes SPFs de Purito, afinal, não têm a proteção de 50, como prometem. Têm 19. Portanto, foram descontinuados. Eu estou a acabar o outro que tenho destes. Mas, pronto, não vou voltar a comprar porque não protegem os 50 e foram descontinuados. Ok, por fim, temos dois produtos de maquilhagem. Um deles é um primer da NYX que estava nos meus 20 produtos para terminar em 2020. Que eu disse que ia para sempre terminar e está aqui. Eu acabei com ele. Durante muito tempo foi um dos meus primers favoritos de rosto para todos os tipos de pele. Neste momento já tenho coisas melhores, portanto, acho que não vou voltar a comprar. Mas, olhem que é capaz de ter o melhor primer da NYX. E, por fim, o último produto é uma caixa de pestanas da MAC. São os meus cantinhos favoritos que estão aqui. Que eu já tive que colar um bocadinho de metade da pestana à outra metade da pestana hoje porque são os cantinhos número 20. Estas são, literalmente, as pestanas mais caras que eu tenho. Mas, em termos de pestanas cantinhos... E vocês podem sempre customizar as vossas pestanas. Podem simplesmente cortar em metade e ficam cantinhos. Mas, não sei, estas aqui são especiais para mim. Têm um formato, um corte, alongamento perfeito. Um par destas pestanas dá-me para ir para umas 15 utilizações ou mais. Portanto, até não acho que seja dinheiro mal emprego. Que, no entanto, obviamente, tem montes de pestanas mais baratas. Cantos mais baratos. Mas, pronto. Se tiverem numa de comprar ou experimentar pestanas da MAC, por exemplo. Estas são as que eu aconselho. E são super naturais. Vocês, praticamente, se calhar, conseguem perceber aqui pelo quão longas elas são no canto externo. Mas, deve ser. Elas são super suaves. E eu adoro-as. E, pronto, é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, não se esqueçam de dizer, como sempre, em baixo nos comentários. Se vocês comentaram algum destes produtos. Algum deles é dos vossos favoritos. Não é? Ficaram com o pulgar atrás da orelha para algum deles? As nossas experiências com estes produtinhos. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever para criar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.